Então, gente, sempre comi saudável, nunca fui obesa, eu adoro fazer pilates, adoro fazer yoga, fiz balé muito tempo, enfim, né? Nunca fumei, nunca bebi, e aí? E aí? Quem explica? Né? É o que você tem que passar na sua vida. Cada um de nós aqui tem algum problema pra passar. Todos nós temos problemas. Quem não tem? Levanta o dedo. Quem tem problema nenhum? Todos nós temos, todos nós temos problemas, né? Cada um com o seu grau, com o seu nível, né? Cada um com a sua cruz, como a gente diz, né? Pra carregar. E a minha foi um câncer de mama, que eu descobri também em 2015. Olha só, deixa eu ver se eu tá vendo, gente. Deve ser conhecida com o cara aqui, né? Ai, que esperança. Tem curtinho, né? Tem curtinho. Tem curtinho. Fabrina, 3 anos. A minha voz continua a mesma, né? As minhas cabeças. Então, gente, o que eu queria deixar? É, o trabalho, o carinho da enfermagem, dos médicos, da equipe, é tão importante pro paciente. Como ajuda, vocês não conseguem nem ter uma ideia, nem misturar. Quanto é importante um carinho, um afeto, uma palavra, um sorriso. Porque é o momento que a pessoa se encontra muito frágil. E não é frágil só pela doença. Você olha no espelho, você não se reconhece, né? O tratamento é que te deixa muito frio. É isso mesmo, essa pele tá amarelada, seca. Cabelo não tem, sobrancelha não tem. Entendeu? Você tá toda amarela. No caso dela, ela ficou com a unha. A escola da minha ficou preta. Eu nunca ficava sem balde, sabe? Ela, ó, desculpa. Me proibiu, eu me ir, ué. Que problema? Com a unha que isso não funciona, não. Ela é sem balde, né? Ela é sem balde. Ela é sem balde. Ela é sem balde. A médica não faz a unha dela, fazer a minha. A minha, toda semana, eu vou fazer assim. Eu não vou aparecer uma pessoa despeitando. Não, não tem. Eu escolhi. Todo dia de manhã, quando a gente acorda, a gente escolhe. Tem duas escolhas pra gente fazer. Não só, não estou falando de pacientes com câncer, pacientes com doença, são pessoas, nós, indivíduos, temos a oportunidade de todos os dias, de todas as manhãs, acordar, olhar no espelho e escolher. Hoje eu vou ter um dia maravilhoso, apesar de todos os problemas. Ou hoje eu vou ter um dia muito ruim, porque eu tô cheia de problema, eu tô cheia de porcaria, cheia, eu tenho que fazer quimioterapia, eu tenho que fazer radioterapia, eu vou operar. Gente, nem preciso falar pra vocês que a escolha é óbvia. Apesar de qualquer problema, é tentar ser feliz com o que você tem. Porque se ao mesmo tempo a gente tem coisas muito tristes no nosso dia, principalmente nós não falamos, porque é difícil passar todo um tratamento de câncer. Não é fácil mesmo, não. As meninas falaram um pouco das coisas. Porque tem muito mais, as pessoas choram assim na rua, sabe? É ou não é, sabe? Na face de você. Parece assim, que você tá com uma doença contra a gente. Gente, preconceito que eu tô carenta. Foi incrível que pareça. Existe, existe. Existe preconceito de doença. As pessoas têm, nós temos muito medo, porque nós não entendemos a verdade. É, é isso mesmo. Nós não conhecemos, não entendemos. O desconhecimento. Nós temos medo, é natural mesmo. É um, é do ser humano mesmo, né? É uma proteção do ser humano. A gente tem medo porque a gente não entende. Então assim, também, é um momento como as meninas falaram muito bem. É um momento de você também se redescobrir, se renascer. Renascendo a compreensão do outro, entender o pouco entendimento do outro. Aprender a perdoar muitas vezes, né? Porque até a família da gente, por mais que nos dê amor, às vezes elas sabem que o que é errado. Faz tudo errado, gente. Tem dia que faz tudo errado. Mas na melhor intenção, porque você sabe o que estão fazendo com a melhor intenção. E o carinho, o amor é fundamental. É fundamental. E outra coisa, como já disseram as meninas muito bem, passa. Isso passa. Um dia vai acabar. Daqui um ano a Sabrina volta aqui, de cabelo e chamel, luxo, barriguinha, gênesis. Vai pra frente. Vai pra frente um pouco. Enfim, a vida continua. A vida continua, apesar da doença, apesar da dor. Continua. Hoje eu estou vendo uma plateia super jovem. Talvez muitas pessoas que estão aqui ouvindo essa palestra, estão pensando. Nossa, gente. Nada a ver com o ponto com o Bé. Esse povo está falando coisa que nunca vai me acontecer. Af, suas jovens essas velhas falando essas coisas. Af, af. Daqui a mil anos eu vou ter a idade delas? Aí eu vou me preocupar com isso. Gente, não é assim. A gente faz um trabalho, eu, a vó dirente, depois quero até convidar a Sabrina, lá no hospital Elangote. Desde que eu descobri, eu iniciei esse trabalho. Eu estava careca também, mas eu falei, gente, eu posso levar um pouquinho de alento para as pessoas que estão passando pela minha situação. E nunca deixei, assim, eu gosto de me maquiar mesmo, sou meio perua. E falei, não, eu gosto, gente. Não vou mudar meu jeito de ser porque eu estou doente. Não, não vou mesmo. Aí eu reuni as amigas, gente, ó, preciso de lenha, preciso de colar, de anel, de brinco. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo juntou um pouco. Eu faço maquiagem também. Peguei, conversei com as meninas lá do hospital. Porque, assim, chega num ponto, eu fiz meu tratamento na Elangote. Chega num ponto, você conhece o porteiro, você conhece a moça que faz faxina, você faz todo mundo. Todos os médicos, todo mundo te conhece também. Eu já estou na Elangote, mas pra achar um, né? É que a gente... Aí já é uma família, né, Cláudia? É, chega assim, hoje, aí, entendeu? A Cláudia, beleza, tudo bem? E aí, seu irmão, você virou a pessoa funcionária do hospital. E eu comecei a fazer um... Iniciei esse projeto, que eu faço parte de um grupo, eu, a Valdirene, que se chamam Doze Guerreiras. Não sei se vocês já ouviram falar. É um calendário que começou em 2015, né? É um calendário que toda vez... Isso. Cada ano é um cenário. E toda a grande do calendário é vertida pra ajudar pacientes parentes com câncer, oncológicos. Então, eu fui convidada, é muita honra, porque, assim, também foi uma coisa maravilhosa. Eu conheci mulheres incríveis, fantásticas. Hoje nós somos 34 guerreiros, nós já temos três gerações. Agora vai vir de 2019. Quarta geração no calendário. Então, mulheres incríveis também. Cada um com um tipo de câncer, não teve só câncer de mama. Na verdade, são vários tipos de câncer. No caso, eu, a Valdirene, teve câncer de mama. A Valdirene também é a Guerreira 2018. Você descobre, assim, que você pode muito ajudar, gente. Pouquinho que você tiver, às vezes, é muito pra uma pessoa. E a gente reuniu, ia lá, sabe, maquiava os pacientes. É muito lindo. É muito lindo. Porque você esquece a sua dor pra tentar amenizar a dor de um irmão. E é muito bom. É muito bom sair da própria dor. Porque a depressão nada mais é do que você ficar encarcerado na sua dor. Não enxergar mais nada. Quando a gente tá deprimido, a gente só enxerga a nossa dor, a nossa ferida. Quando você sai, eu não tô falando. A gente tem processo químico, cerebral. Não tô relevando isso, nem renegando isso. Mas sair um pouquinho da sua dor pra ajudar, esquecer da sua dor e ajudar o próximo, não tem preço. Vocês não sabem o remédio que é pra quem faz. É muito bom. É muito bom poder ajudar. É muito bom, mesmo quando você tem muito pouco, você pode edular um pouquinho o que você tem. O pouco que você tem vira muito pra outra pessoa. Então, vocês estão na mão de vocês. Estão na mão de vocês. Ajudar muito a gente. Com paciência, como as meninas falaram. Às vezes, a gente tem que ter um pouco de paciência, de tolerância. Porque o outro nem sempre tá preparado, às vezes, pra receber. O que você tá ofertando. E tá tudo bem, tudo sério. Muito sério. Quem vier, disso veio muitas amizades. Disso veio muita cura. Que ajuda muita gente. Tá? Queria agradecer. Entendo que todo mundo deve ter aqui um amigo ou um parente que teve algum tipo de câncer. Ou terá, infelizmente. É a doença moderna, né? Câncer. Quase todo mundo vai ter. Eu tenho um amigo médico, até ele fala assim, ó. Eu acho muito controvérsia essa fala dele, né? Ele falou, Cláudia, quem viver até 80 anos vai ter algum tipo de câncer. Um amigo médico, meu. Ele falou, Cláudia, quem viver até 80 anos vai ter 100%. Vai ter algum tipo de câncer. Não quer dizer que vai morrer de câncer, mas vai ter algum tipo de câncer. Não, é. Então, gente, atenção. Atenção. Você é um fato real. Um fato real. Né? Se cuidar, se conhecer o corpo. É super importante. Tem alguma coisa errada? Você tá com uma febre estranha? Não passa? Parece que você tá sempre cansado? Gente, vai fazer um exame. Vai pro médico, né? Vai procurar uma ajuda. Às vezes não é nada mesmo. Tomara que não seja nada. Mas procura antes que seja tarde. Antes que seja uma coisa difícil de regredir. Eu tinha que tirar a mão esquerda toda. Mas eu fui no meu médico, no meu ginecologista. Eu senti um nódulo. A palpeita, fiz alto exame, senti um nódulo. O meu médico, não, isso não é nada. Isso é aqueles nódulos de leite. Você vê que um mês passa. Não passa um mês, passou dois meses, três meses e nada. De passado, não. Tá errado. Você nem coloca as ginecologistas. Marquei um astrologista. Ele falou, não. Aí ele, na hora, né? Acho que a experiência é bem maior. Eu falei, não. Isso é alguma coisa assim. Vamos fazer os exames. Aí, gente, isso também entra. Eu acho que eu sou toda do contra, né? Porque eu fiz duas. Tudo isso que eu falei que eu faço, né? Eu nunca fiz. Sou toda. Os sintomas da pessoa que pode ter câncer. Eu não tinha nenhum dos sintomas, né? Das pregenósticas, prognósticas pra ter câncer. Enfim, fiz duas mamografias e não deu nada. Ah, nem nenhuma das duas. Sentindo o nó, gente. Você apalpava o meu seio, você sentiu o nó. Aí o médico não é possível. Aí que foi o ultrassom. O ultrassom é biófice. Ele conseguiu confortar. Aí o meu médico não desistiu. E talvez outro médico possa acontecer. Ele ficou bem escondido. Não, não é. Minha mão não é muito densa. Exatamente. Tem paciente que ela fica bem escondido. E tem que... Era densa. A gente sentia, ó. Tava bem a flor da pele. Dava pra sentir qual era a grana de mão. Mas não aparecia. A técnica do aparelho de homografia. Quando a gente não é que isso pra ela sente o que é. Eu tô sentindo. Mas a palavra que lhe do aparelho. É. Acontece coisas assim, né? Então, o cuidado é fundamental. Se conhecer é fundamental. Saber que tem alguma coisa errada. Porque no fundo a gente sente. Tem alguma coisa errada. Não tá certo isso aqui. Tem alguma coisa errada. Quero agradecer. Ninguém dormiu na minha palestra? Ufa! Ula lá! Parabéns pra vocês. Muito obrigada. Boa noite, tá? Desejo muita saúde pra todo mundo. Pra família de vocês. Muita alegria. Muita saúde. Que ó. Não tem nada melhor que saúde nessa vida, gente. É de viver. Viver. Viva muito. Viva intensamente. Porque hoje. Eu posso dizer pra vocês. Eu vivo muito mais intensamente. Então. Vai ser pra mim. Ah, adocionalmente foi um presente. Porque hoje eu enxergo a vida de outra forma. Com outros olhos. E são olhos muito melhores. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, gente. Antes de nós fecharmos uma dúvida, a gente vai só expor. Com um beijosinho. Obrigada.